E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês sabem que ultimamente, assim, eu gosto muito de jogar videogame, só que uma coisa que eu tenho feito muito mais é assistir anime e animação. Até porque, tipo, para jogar videogame eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para jogar o videogame. Não dá para você jogar videogame e fazer alguma outra coisa, é mais difícil. Agora, quando a gente está assistindo alguma coisa, a gente consegue ter mais controle, né? Quando acaba o episódio, começa o outro, se eu não maratonar e virar a noite por conta disso. Mas eu tenho gostado muito de assistir anime e eu sempre estou procurando anime e animação para assistir. Aí eu fiquei pensando, qual que é a diferença de anime e animação? É claro que anime tem uma origem japonesa, então fui pesquisar algumas coisas sobre isso. Para começar, no Japão, anime é todo tipo de animação que existe, então basicamente eles não falam anime, obviamente. Para eles animação é tudo. Para eles é mais importante saber que tipo de anime que é. Porque eu não sei se vocês sabem, mas anime tem várias classificações diferentes. Só que o que acontece? A animação, que são qualquer outro tipo de coisa que não seja anime, tem diferenças bem fortes, mas são mais voltadas para a influência que os animes tem na cultura japonesa. Mas uma coisa que eu achei bem engraçada, o que vocês acham que veio primeiro? Anime ou animação de outros países? A primeira animação feita com um projetor de luz de cinema foi de um francês e a animação se chama Fantasmagori, que é de 1908. Os japoneses, por incrível que pareça, eles demoraram mais para começar a produzir animações. Até porque nessa época o mundo não era globalizado, então as coisas eram muito restritas. E esse diretor francês dessa primeira animação é o Emily Corte. Depois dessa animação, ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, e começar a produzir outras, né? Começar a trabalhar nisso. Então Nova York, principalmente nos Estados Unidos, começou a ser o polo de onde as animações começaram a surgir. Então assim, os japoneses foram engatinhando ainda com as animações. Tanto que as animações japonesas, as primeiras, não tinha uma qualidade muito boa. Até porque as técnicas não eram conhecidas, né? Estava começando a fazer o processo de animação, né? Tipo, as técnicas ainda... Hoje a gente já vê que tem um monte de técnica diferente, mas na época não tinha nenhuma. E como as informações não eram globalizadas também, era mais difícil ainda. Mas foi por volta de 1923, se não me engano, por conta da influência da Disney, que as animações começaram a ser mais requisitadas. E as animações, no começo, elas eram voltadas mais para um lado humorístico, né? Até de uma... com um viés mais crítico em relação a algumas coisas. E quando as animações da Disney começaram a chegar no Japão, começou a ter uma revolução para os japoneses em relação às animações. Só que por conta da Segunda Guerra Mundial, os governantes do Japão, eles queriam exigir que as animações fossem mais voltadas para o nacionalismo do Japão e coisas assim. Isso limitou muito a produção criativa dos animes. Teve até anime que foi barrado para não ser feito por conta disso tudo que estava acontecendo no mundo. Foi só depois que a Segunda Guerra acabou que os estúdios que sobreviveram a isso, porque tiveram vários que foram fechados, foi assim só que os estúdios começaram a ter uma liberdade criativa maior para conseguir produzir o que eles queriam. E assim os animes japoneses, né? As animações japonesas, começaram a se diferenciar mais do que já tinha, né? Que era a Disney. Então acho isso uma coisa engraçada, porque quando a gente vê os animes, porque assim, tem muito anime, muito! Nossa, eu não consigo entender como que eles produzem tanto anime. E é engraçado pensar que as animações começaram nos Estados Unidos, né? Tipo, não foi no Japão que começou mesmo, foi em outros países que aconteceram. Bem, mas quando a gente vai chegar nas diferenças dos animes japoneses e das animações em geral, mais por conta de uma influência da cultura japonesa dos animes. Mas fora isso, mais uma coisa que os animes em geral têm em comum, como eles produzem muito anime, eles começaram a desenvolver algumas técnicas para facilitar o trabalho dos produtores de anime. Quando a gente vai ver anime, tem algumas cenas que geralmente elas são congeladas e o máximo que acontece são os personagens piscarem. E se a gente reparar, são cenas que demoram para passar justamente para tomar mais tempo, porque as cenas, se tivesse muito movimento, muita coisa acontecendo, ia dar mais trabalho para eles fazerem. Então, para facilitar, eles colocam essas cenas meio que congeladas, que com poucas coisas se movimentando, para conseguir dar mais tempo. E, tipo assim, quando está acontecendo alguma coisa, enquanto o movimento está acontecendo, esses intervalos que são muito rápidos e os olhos não conseguem ver, geralmente são umas animações mais... como que eu posso dizer... com uma qualidade piorzinha, e meio que, né, estranha, mas é só para mostrar que teve um movimento. E, geralmente, nas animações fora do Japão, não tem tanto isso. É mais assim... é uma outra técnica que eles usam, que é para ter mais movimento, ser mais dinâmico. Nos animes japoneses, geralmente, eles também colocam expressões faciais bem exageradas, em alguns casos, até para facilitar também, porque, naquele pedaço, né, quem está desenhando o anime, não precisa prestar tanta atenção para colocar um negócio super bem trabalhado. Só que, é claro, que tem uns animes, meu, que, nossa, tem cada cena que eu olho e falo, meu, eu não sei como que alguém conseguiu fazer tudo isso. Porque, assim, gente, não sei se vocês sabem como que é o processo de produção de animações, mas demora muito. Geralmente, se eu não me engano, precisa de quinze desenhos para fazer um segundo. Um segundo. Quinze desenhos. Isso assim, né, quanto mais desenhos você faz por segundo, maior é a qualidade. Eu não consigo acreditar como que eles conseguem fazer uma coisa tão bem feita, e, nossa, com uma produção tão grande. E, às vezes, eu fico assistindo anime, né, que mostra o cenário, eu falo, meu, alguém teve muito trabalho para fazer isso aqui. Só que, é claro que, assim, tem algumas técnicas até de reaproveitar os cenários, de uma forma que quem estiver assistindo não vai perceber que aquilo foi reaproveitado. Só que, é claro, que com o tempo, né, os japoneses melhoraram muito as técnicas de produção. E, quando a gente vai ver as animações de outros países, não tem essas expressões exageradas. Geralmente, os desenhos não são, assim, que nem quando a gente vai ver Hora de Aventura, o desenho, a gente vê que os personagens não são bem humanos, né, não tem um formato tão humanoide, assim, é só para lembrar que aquilo é uma pessoa. Eles não respeitam as posições dos ossos e etc. Só que isso não interfere em nada, né, porque não precisa ser realista para ser bonito. E, é claro, deixando de lado, né, que os animes japoneses têm, né, os personagens são bem característicos, com os olhos grandes, tem o cabelo volumoso, etc., né, indo para outras coisas. Só que também tem outra coisa, porque tem animações que foram inspiradas em animes, como, por exemplo, Avatar, A Lenda de Aang. Os personagens têm olhos grandes, têm expressões faciais exageradas, Então, a gente vê, assim, que tem várias inspirações diferentes. Só que, ah, é uma briga para definir se é anime ou se não é, se é cartoon, se é desenho. Eu acho isso engraçado. Pra mim, a gente devia chamar tudo que é animação, animação, porque é animação. A Terra e Leão foi animação, tá, não é live action aquilo, eles só fizeram uma animação hiper realista. Só que, não tem como negar que animação é uma coisa que eu acho maravilhosa. Só que, é claro, que as animações ainda sofrem, quem assiste animação sofre bastante preconceito. Quem julga isso, esquece que Simpsons é um tipo de animação, entre outras animações bem conhecidas que são voltadas mais para o público adulto. E até acho que as animações não são valorizadas como elas deviam ser. Quando você vai fazer uma animação, quem produz a animação fica com tudo em cima da pessoa, tanto que os estúdios trabalham com diversas pessoas. Só que é bem complicado o processo de animação, porque exige demais de quem está fazendo. Eu já tentei fazer uma animação, que é até a animação que geralmente eu coloco no começo dos vídeos. Não é fácil. Não é fácil. Para fazer só isso, que é até uma cena repetida. Imagina para você, nossa, não consigo nem imaginar fazer várias cenas diferentes. Então, eu valorizo muito. Toda vez que eu estou assistindo anime, em algum momento, eu paro e penso, meu Deus, alguém fez isso tudo. Ah, e outra coisa que eu acho interessante também de falar, além de que a Netflix tem muito anime, eles têm até animes que são eles mesmos que estão bancando para fazer. Não são todos, mas tem uns animes bons que estão lá. Outra coisa também que eu acho legal de destacar, é lógico que não é anime, só que a Netflix tem uma... Eu não sei o que chamar. Não sei se é uma série animada ou animada. Eu tenho que ver. Por que eles chamam isso? O Cristal Encantado, então, é uma série de fantasia, onde eles usam fantoches. E tudo é real. Não, real? Real não, né? Tem laços e efeitos especiais. Só que é tudo feito com fantoche. Todos os personagens são fantoches. No primeiro episódio, eu assisti, tipo, tentando ver como que a pessoa movimenta todos aqueles fantoches. Até porque é uma coisa assim, que parece ser bem infantil. Conforme você vai assistindo, ele pega uma proporção, assim, com o roteiro, que é muito bem feito. A história eu achei bem envolvente. Meu, os personagens são muito bem trabalhados. Nossa, sem falar que a produção, que é maravilhosa. Porque é lógico que você consegue ver que é um fantoche. Só que ele tem até expressões. Eu recomendo, viu, gente? O primeiro episódio eu assisti meio que, tipo... Que coisa estranha. Mas depois eu comecei a gostar bastante. E eu gostei da iniciativa que eles tiveram de colocar uma coisa diferente. E chegou o momento de sortear entre os oito números que estão participando... Gente, vocês não gostam de participar do sorteio, hein? Pelo amor de Deus. Quem vai ganhar? O lindo pingente do surf. Ai, que coisa mais linda. Vamos ver então quem vai ganhar. Dos oito, vamos ver quem ganha. 150. Vamos ver quem que é o número 150. Ai, pera. Perlon Ferreira. Então, você foi sorteado. Bom, então, parabéns pra quem participou do sorteio, tá? Muito obrigado. E é isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Lembra de deixar o like, é muito importante. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários se você gostou desse tema, desse vídeo. Fala quais animes você está assistindo. Porque, de repente, você até sugere um legal que eu ainda não vi. Então, até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho